A CIDADE NO BRASIL Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou, quando vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Em que tempo eu vou? Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for, não sei ao certo com onde eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem em mim na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liberar o meu povo então Me desempenhar essa tal missão Eu não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz do mar Será que eu não sei calar o meu coração Será que eu vou? Será que eu vou?